Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei de gravar esse vídeo, mas eu peguei uma infecção de garganta muito feia, eu ainda tô com a voz horrível, mas eu fiquei muitos dias sem falar praticamente, então independente da voz eu vou gravar esse vídeo pra vocês, já tá aí no título, não tem por que esconder, a loja está à venda, eu tomei essa decisão há muito tempo atrás, mas mesmo quando eu gravei aquele vídeo pra vocês que eu ia estar de volta na loja, eu já tinha tomado essa decisão, até que eu gravei o vídeo, falei pra vocês que eu ia estar de volta na loja, e em seguida eu já gravei um vídeo, porque eu imaginava que a maioria das pessoas ia pensar que por eu estar de volta na loja, eu iria voltar realmente pra ficar, muitas pessoas pensaram que eu iria voltar pra ficar, muitas pessoas acharam que eu iria me mudar pra cá de volta, outras pessoas pensaram que eu ia ficar do jeito que eu estou no momento, nessa vida aqui e lá, porque eu tô assim gente, nos dois primeiros meses assim que eu voltei, que foi junho e julho, junho e julho, eu fiquei aqui, eu ficava aqui durante toda a semana, na sexta-feira à noite eu ia embora e voltava no domingo, daí começou a ficar um pouco apertado por questão de combustível mesmo, daí eu passei a ficar duas semanas aqui e eu ia cada 15 dias, então eu ia duas vezes por mês em casa, mais dois meses e agora no último mês eu tô indo somente uma vez por mês em casa, por causa justamente, tá ficando apertado com a questão do combustível, a loja ela está à venda, eu já tinha tomado essa decisão, tinham algumas pessoas que tinham falado comigo ano passado, quando eu falei que eu ia embora, algumas pessoas aqui da cidade acharam que por eu falar que eu ia embora eu ia ou vender a loja ou deixar a loja e vieram falar comigo, só que eu falei, olha, não, eu vou botar alguém pra trabalhar pra mim e não estou vendendo, porém, se uma hora eu mudar de ideia, eu falo com vocês e assim ficou, essas pessoas ficaram, né, digamos ali numa lista de espera, foram somente algumas pessoas e essa foi minha intenção desde o momento que eu decidi voltar, não estou arrependida de ter tomado essa decisão, pelo contrário, talvez se eu tivesse tomado essa decisão ano passado, muitos dos meus problemas desse ano não teriam acontecido, é, gente, eu sou uma pessoa muito apegada a bens materiais, qualquer coisa que seja meu, que seja uma caneta, eu sou apegada, a caneta acaba, eu fico triste, eu sempre fui assim, eu nunca consegui nada com ajuda, nunca ninguém me ajudou com absolutamente nada, sabe, tudo foi sempre eu sozinha, então isso me fez me tornar uma pessoa muitíssimo apegada às coisas, né, muitíssimo apegada, eu sou apegada numa coisinha boba, às vezes uma coisa, igual eu falei, uma caneta que acaba, eu fico triste, se quebra alguma coisa meu, um copo que quebra, enfim, alguma coisa que estraga, eu sou muito apegada e isso é ruim ser desse jeito e a loja está sendo a primeira coisa, grande coisa, assim, que eu estou me desapegando, é, como eu disse pra vocês, tinham essas pessoas que já estavam interessadas, porém, é, não deu negócio com elas, a minha loja é uma loja muito completa, minha loja tem muito produto, a minha loja tem uma clientela excelente e eu acho, sinceramente, que o preço da loja, o preço que eu pedi na loja, assustou essas pessoas, eu acho que elas pensaram que 5 mil reais poderia pagar a loja, é o que eu imagino, sabe, tipo assim, tem gente que acha que 5 mil reais, 10 mil, tá muito bem pago, é, sendo que só de imóveis aqui na loja eu tenho mais de 10 mil reais de imóveis, enfim, preços eu não vou falar, até porque não interessa nenhuma de vocês e ela está à venda, eu já estou negociando com outras duas pessoas no momento, duas pessoas interessadas que apareceram e que mostraram interesse, mesmo eu pedindo, né, o valor que eu estou pedindo, se tudo der certo, eu venho falando o ano inteiro com vocês, então assim, é, eu falei pra vocês que eu ia estar de volta na loja e logo em seguida eu gravei o vídeo falando, assim, que um capítulo ia se encerrar, que não era pra vocês botarem tantas expectativas, assim, numa coisa que nem eu estava colocando, eu venho falando, gente, eu já venho falando, né, as pistas estavam aí, só não viu quem não quis, e eu venho falando, né, que eu vou trabalhar até o Natal, vou trabalhar até o Natal, porém, gente, a loja está à venda, se a pessoa interessada quiser comprar antes, se ela já quiser pegar a loja amanhã, a loja já está preparada pra eu poder passar adiante, né, eu não tenho interesse de ficar nem mais até o Natal, eu achei que eu iria aguentar ficar até o Natal, porém, pra mim, é, eu estou vendo o quão mal isso está me fazendo, sabe, ficar longe de casa, ficar nessa vida, assim, morando na casa dos outros, enfim, é, ela está à venda, né, eu continuo trabalhando, quem comprar a loja hoje já vai estar com tudo preparado, já tem mais de 150 kits montados, mesmo que ela não venda no Natal, já tem kit montado aí até janeiro, fevereiro, março, abril, né, dependendo aí do nível de vendas que a pessoa for ter, então, assim, é isso, gente, não vou me prolongar muito nesse vídeo, até porque não tenho o que falar, é venda mesmo, e é isso, esse capítulo vai estar se encerrando, a loja foi muito importante na minha vida, muito importante, eu falei isso naquele outro vídeo, foi através dela que eu consegui muita coisa, o meu canal cresceu, o meu Instagram cresceu, eu consegui parcerias, eu ganhei dinheiro, eu fiz publicidades, eu ganhei dinheiro na loja, eu consegui muita coisa, gente, eu comprei meu carro à vista, eu dei uma entrada muito boa na minha casa, com dinheiro guardado de loja, mas é hora de ir para a fase seguinte, tá, é hora de ir para a próxima fase. Ah, Bianca, o que vai ser dos vídeos do canal? Não sei, gente, eu só estou querendo acabar 2023, 2024, eu nem sei o que vai ser, não sei nem se eu vou estar viva dia 1º de janeiro, então, assim, o futuro a Deus pertence, então, é isso, o momento é esse, e essa é a decisão de agora. Ah, Bianca, você vai se arrepender depois. O que eu tiver de passar, ninguém vai passar no meu lugar. Se eu for arrepender depois, aí vai ser algo que eu vou passar, que só cabe a mim passar por isso, né? E é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!